O projeto Interação é uma das atividades realizadas na ADV, que trabalha a expressão corporal dos deficientes visuais e proporciona uma maior independência no dia a dia deles. É um projeto que vem agregar cada vez mais os alunos para desenvolver o aspecto motor, físico, cognitivo, emocional, favorecer a socialização e muito de levar para a sociedade essa beleza de cada um, essa essência de cada um, porque cada um tem uma história. A professora Cássia reforça ainda a importância da dança e da música como uma maneira de conhecer o espaço e o próprio corpo. Traz maior equilíbrio na vida deles, em casa, a autoestima melhora muito e aquela coisa do reconhecimento, até mesmo familiar. Tem também a facilidade de locomoção na cidade e isso nós trabalhamos aqui nas aulas, o equilíbrio e a socialização. Sabóia é deficiente visual e ressalta que o projeto ajuda as pessoas a perceberem que as limitações dos deficientes visuais não impedem de realizar atividades comuns. Nós somos deficientes, mas somos capazes de representar, passar uma mensagem, dançar, representar, participar, interagir com o público, emocionar o público. Neste final de semana, o grupo vai realizar uma apresentação em São João da Boa Vista e a ansiedade é grande. Um pouquinho ansiosa, mas estou controlando. Já é a segunda vez que eu vou, mas a gente controla. Na hora dá um pouquinho de nervoso, mas vai passando, a gente vai se soltando, vai relaxando. A gente fica ansioso, porque a cada apresentação, depois a gente vai se soltando, é natural, acho que do ser humano, todo mundo fica. A gente é humano também, a gente, então a gente se sente bastante emocionado. Tchau, tchau.